E aí meu, nesse vídeo eu vou te mostrar um plugin de delay de graça, free, muito top cara, e fácil de usar, então é só baixar e ser feliz. Então olha só, eu tenho um projeto aqui, que é um regzinho tá, eu vou soltar aqui pra vocês sacarem o som. Vocês viram essa guitarra seca que tá aqui? Então, eu vou usar ela pra gente brincar com esse delay aí, com esse plugin, beleza? A ideia aqui é que quando toca essa guitarra, ela tem um delay exagerado mesmo, pra ficar um, entendeu? Algo assim. É ridículo fazendo com a boca, mas com a música fica da hora, então eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar, beleza? Então tem o canal aqui dessa guitarra, e a gente vai colocar o delay aqui nesse canal. Então o delay é esse aqui, ele é bem simples, é bem fácil de usar, mas é muito bom cara, tem tudo que eu espero que um delay tenha, beleza? Então olha só, a gente pode configurar o tempo dele aqui em milissegundos, ou nesse sync aqui, a gente vai conseguir sincronizar ele com o tempo da música. Aí aqui a gente coloca o tempo que a gente quiser. Aqui embaixo a gente tem o feedback, que controla o número de repetições que esse delay vai ter, certo? Aqui do lado a gente tem a opção de ping pong, que a gente pode ligar ou desligar. E o ping pong faz com que o delay fique alternando entre os lados direito e esquerdo da nossa música. Então ele fica trocando o pan do delay. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês, na prática, esse plugin. A gente vai brincando ali com os parâmetros dele, vai configurando, pra chegar no som que a gente quer. Então olha só, eu vou dar um play aqui só pra gente ver como que tá, beleza? Ó, ele tá com o tempo errado. Então eu vou deixar aqui só a guitarra solada, pra gente ouvir só a guitarra, e depois a gente escuta no contexto da música, né? Vamos dar um play aqui de novo. Ó, ele tá muito lento. Eu deixei aqui em sync pra eu colocar ele junto ali com o tempo da música. E vou diminuir o tempo dele aqui, vamos ver. Deixa eu ver. Ó, eu acho que é por aqui. Outra coisa que eu quero fazer é ligar o ping pong aqui, pro delay ficar alternando entre os lados esquerdo e direito do nosso estéreo, do pan. Então ele vai ficar mudando o pan das repetições, tá? Uma hora fica do lado esquerdo, outra hora do lado direito. Então eu vou ligar aqui o ping pong e vou dar um play pra ver como que tá. Ó, ele não ligou o ping pong, porque a gente tem que mexer aqui no pan, tá? Se a gente colocar o pan aqui em 100% pro lado esquerdo, a primeira repetição vai ser esse pan que a gente indica aqui. A segunda vai ser o oposto, que é 100% pro lado direito, tá? Então vai sempre ficar oscilando assim. Eu vou deixar aqui assim e vamos dar um play pra ver. Aí, ó, interessante. É mais ou menos esse aí o efeito. Agora eu vou aumentar um pouco o feedback aqui pra gente ver como que vai soar. Beleza? E vamos regulando ali. Aí. Acho que por aqui tá bom. E agora eu vou aumentar um pouco o volume do mix aqui também, pra gente ouvir um pouco mais o delay, né? Não. Ouvi menos. Foi demais, eu acho. Aí, aí tá bom. Agora vamos ouvir com a música pra ver como que ficou. Beleza? Vou só aumentar um pouquinho essa guitarra aí pra gente sacar melhor. Esse é o efeito que é muito legal em reggae. E, cara, olha só. Com esse plugin aqui a gente consegue regular o tempo, fazer o ping pong, que é um efeito que eu uso bastante. Então, eu gostei desse plugin por isso, tá? Aí tem aqui os controles básicos de feedback, pan, mix e tal, que são os básicos de um delay, que são essenciais aí, né? Em qualquer plugin. O que você achou? Deixa pra mim aí nos comentários, que isso me ajuda muito. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado do plugin. O link pra baixar tá aqui na descrição e é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto e é nóis.